Chupa aqui pra ver se sai leite Candidato, todo mundo aqui sabe que o senhor está a serviço do PT Mas eu peço que deixe a paixão de lado E responda porque o povo de Fortaleza quer saber Me chamando de garganta de aluguel Eu represento um partido Não tenho nenhum vereador Porque eu não dou mil cargos a cada um Que é o caso que o senhor dá Tem vereador que tem 200, 400 e mil Quando eu tava montando a chapa Todo mundo me dizia isso Rapaz, o prefeitura tá me... É cargo, mas é cargo Eu não sei como é que esse caixa aguenta Eu já sabia que você era desequilibrado Já sabia que você era arrogante E que você não tinha educação Eu não sabia que você era louco não Porque só tem seis candidatos aqui E você vem desrespeitar dois Chamando de inexpressivo Você não tem o controle emocional não, rapaz Agora candidato, você mexeu com a pessoa errada Inexpressivo Inexpressivo é os seus valores Aliás, são muito expressivos Você não tem nível Pra estar nesse debate Você não pode Você tá na vida pública Só tirando Tirando Você nunca fez nada Pelo nosso estado Nem pela nossa cidade Você se comporte Respeite as pessoas Que você tá se passando População É um fake news esse rapaz Ele é Um ditadorzinho da internet Só fala É todo E é todo gravado Eu falar igual a ele Olha, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu sou equilibrado Eu sou equilibrado Mas por trás É outra pessoa E ele me agrediu Mexeu com a pessoa errada Coragem, meu amigo Tenho aqui E rapaz, sua cidade Guatu Não fique querendo ser prefeito Em Fortaleza, não Porque aqui ninguém vai Comer sua bola, não Chupa aqui Pra ver se sai leite Eu sou equilibrado Eu sou equilibrado Eu sou equilibrado Eu sou equilibrado